E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Roda Hornet, rapaziada, mano. Seguinte, eu, rapaziada, acabei de envelopar meu minizinho quadriciclo, rapaziada. E agora ele ficou pronto. E foi uma coisa tão rápida que vocês vão ver aí em 3, 2, 1, olha como ficou. E aí, mano, meu mini quadriciclo vermelho ficou rosa. Por culpa tua, Thiago. É, mano. Por culpa tua. Mas ficou muito mais bonitinho. Mano, não, não, olha aqui o que o Thiago fez com o mini quadriciclo, mano. O que? Ele tava... Ele tava vermelho ontem, mano. Sim. Tava pintado, na verdade, ontem. Hoje já tá rosa. Como que pode? O coronado, velopou, mano, bagulcou zero, mano. Foi rapidão, mano. Vamo. Acho legal o câmbio dele de Valmet. Renatinho, por que você, Renato? Mas der logo na mão do Renato. Ah, não. Renatinho, você não vai quebrando, hein? Prometa? Prometa. Ah, ah, é pra trás, pra trás, pra trás. Volta pra trás, pra cá, pra cá, pra cá. Aí, foi, foi. Vai, Renato, sem destruir. Não, 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 não. Misericórdia. Renato do céu. Senhor Jesus, mano. Renato, mano. Renato. Ah, não, Renato. Como que você... Mano, quebrou. Não, velho, eu falei. Que porra é isso, Renato? É, no fundo aqui do bagulho. Que porra é isso? É que você quebrou isso. Não. Renato, eu te viro. Renato falou assim, gente, hoje não vou gravar muito que eu tô com as costas travadas. Caiu. Não, calo. Não, calo. Não, 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 não bate aí. Tá porra. Nossa, ele tá doendo muito, mas muito. Ah, o que você fez aí? Espera, olha que ele foi. Olha o cara aqui. Tá porra, Renato. Misericórdia, mano. Ai, 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 vai quebrar. Ai, é outro bagulho. Misericórdia. Não, não tô vendo? Ah, sai fora, Renato. Que nojo. Galinho, né? Misericórdia. Mano, Renato, olha o que você quebrou, velho. Ele quebrou o bagulho dele, caçador. Deixa eu dar uma dica. Mano, ele só acelerou e não parou. Você que não parou? Você empinou o bagulho e foi levando embora. Thiago, olha o que você fez. Mano, o meu mini-ciclo tava praticamente abandonado por causa do Thiago. Lavar. Lavar lá, você, você que fez? Quer ligar pra mim, Thi? Ligue pra mim que eu não tenho as moral. Eita, bexiga. Não, eu não quero mandar, não. Obrigado. Vai. Olha, Renazinho. Pra frente ou pra trás, isso? Qual que é o dos palmitos? Pô, mano, ficou nervoso ele rosa, mano. Tá legal, hein? Ficou... Ah, não! Olha o... Que burro! Não, mano, meus amigos, ele tá com excesso de burrice hoje, eu acho. Bate a terra, essa viagem. Arré, arré, arré. Arré, arré. Eu vi, ele foi e voltou. Vai. Eu queria fazer igual o Thiago faz, né, cara? De lado? Acelera, acelera. Do outro lado, do outro lado, do outro lado. Joga pro outro lado agora. Aê. Ó, vai pra um lado e joga pro outro. Pro outro, pro outro. Sem medo. É, sem medo. Vai pra um lado e joga pro outro. Vai, 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 vai. Legal, né, mano? Ai, eu, 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 eu. Mano... Deixa eu tentar uma vez? Vai lá. Mano, eu tô com o joelho ruim. Eu não posso cair, rapaziada. Você tem uma força na mão, mano. Sério? Aham. Malheu, vim. Mano, o meu joelho eu não posso errar, velho. Ai, vai cair, você vai ver, meu irmão. Nossa, mano, faz tanto tempo que eu tô andando, velho. Rapaziada, depois da cirurgia eu nunca mais andei. Ai, não faz. Não faz manobra não, mano. Não faz isso. Será que virar tem que bater a perna então? Tá, fica. Claro. Por que tá morrendo? Deve tá acabando a gasolina. Será que tá acabando a gasolina? Aham. Já, deve ser. Meus amigos, você viu o que eu fui fazer e ele morreu? Faz tempo que não cheguei. Tá, fica. Vai, agora vai, agora vai. Tá, fica, meu irmão. O bagulho é forte, hein? Ai, ai, ai. Meu Deus, se eu caio com esse bagulho, mano, eu tô morto, né? É, doente. Ah, mano, que saudade, eu tava de 45. Ó. Ó, sua mão. Tá aberto. Mano, é muito louco a sua carinha agora, né? Hã? Vamos pra sua cara agora. É, rosinha. Mano, agora. Só tem que dar uma limpadinha, porque... Como você pode inventar rosa, meio preta? Carinha do Léo aqui, ó. Essa roda aqui matou, hein, Cê mancada? Essa roda verde aí, gente. Tem que dar uma lavada, né? Urgente. Já sei, vou passar um pretinho. Tem, mano. Será? Ah, hum. Oxi. Apeito. Nossa senhora. Fundiu o teu. Eu não me quadricigo, Léo. Eu também faz tempo que no meu... Fundiu o motor. Ideia? Voltou, voltou. Ah, voltou o gás. Mano, eu tô muito... Muito, mano. Tão feliz? Tão lá. Eu só não posso cair com o bagulho. Obrigado. Mano, isso é minha mãe. É sério, mano. Se minha mãe ver eu fazendo isso, meu fisioterapeuta, meu médico fazer isso, misericórdia. Eu levo um esporro. Um esporro. Tanto drama. Tanto drama. Ai, meu joelho. Não é? Eu tô aqui, mano. Tô mancando, né? Eu tô no trabalho e tá dando grão, hein? Não, não. Só não pode... Minha mãe não pode ouvir. Mas eu vou mandar pra gente. Mano, sai fora. Bonino. Cê sai daqui? Cê sai? Joga o celular lá na piscina. Afaste pra lá. Oh, mano. Você é mancada? Uma... Olha o Thiago ligando dele. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Mano, na moral, ficou louco demais ele rosa. Tá ligado? Isso aqui eu vou pintar de preto. Isso aqui eu vou pintar de preto também. Eu vou pintar o pneu de preto. Não sei por que o Thiago fez isso, mano. Mano, ficou louco, velho. É só lavar, fi. O quê? Isso aí sai com água. Não, mano. Não tá saindo, não. Sai com água. Sabe? Lógico que sai. Sério? Você acha que tudo que está sujo vai pintar de preto? Hã? Tudo certo. Não sei. Quando você está sujo, você vai o quê? Você toma banho ou você pinta de preto? Não, pinta de branco, né? Você tá louco? Olha o Thiago, mano. O tamanzão desse. Não, agora vai acabar com a grama. Ah, vai cair na piscina. Acabou, bateu. Nossa. É, mano. Vou dar uma partida. Eu acho que você quebrou tudo com a quadricínio. Eu acho que foi o Renato que botou o problema. Eu acho que eu cortei isso aqui no meu dente, mano. De novo, toda vez eu bato. Vem, Thiago. Vem, tu enche de mim. Olha o outro no meio da parede. Tá pego. Olha o outro, olha o outro. Nossa senhora. Nossa, isso aqui quebrou o maluco caçador. É, já tava quebrando, né? O Renato quebrou. É, já tava quebrou tudo mesmo. Depois o banque machucar o jeito aí, você vai ver. Olha aí. Vamos dar, é? Não, fica aí. Fica aí, fica aí. Fica aí, fica aí. Espera aí, então vai. Fica aí. Vai, vai, vai. Ó a merda, ó a cagada, ó a cagada, ó a cagada. Ó a cagada. Vai, vai. Diante, você bateu no denteado. Vai, vai, quase que a chuva. Vai, vai. Vou pegar ele na cagada. Ai, ai. Entrei. 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 Vai, vai, Thiago. Você vai, você, Thiago. Tá. Ah, filho! Ah, eu saí! Eee, moleque! Caralho, viado! Cê é bom no quadriciclo, hein, mano! E agora, como que eu faço? Ah, mano, eu tô conseguindo, viado! Eu vou cair! Travou? Eu tô caindo! Peraí, deixa eu puxar, deixa eu puxar! Peraí! Ó, vai atrás! Ah! Foi, foi! Uh! Ai! Nossa! Pega! Não pode nem virar, viado! Hã? Não pode nem virar! Não, não pode! O que? O time ele faz o ciclo? Ah, não! Se eu virar eu já vou machucar, não posso nem virar! Ah, não! Nem tenta, nem tenta! Eu vou cair! Quase que eu viro! Misericórdia! Quase que eu viro eu tô morto! Não posso! Nossa, cê viu o jeito que eu descontei, cara? Cê é louco! Achei que ia virar no grau! Matei! Cê vem moendo, fredonado! É porque eu tenho medo de virar! Não, vai levando! Não precisa ir moendo, não precisa ir moendo! Vai, vai devagarzinho! Controla o bagulho! Aí, ó! Aí! Pronto! Agora você cai, mas não vai formar! Só vê que na descida é mais fácil! Na descida é mais fácil? É! Nossa senhora! Ai! Socorro! Machucou? Não! Não! Cê caiu em câmera lenta! Não vai ser traumático, não! Na hora que eu vi que eu ia cair! Cê caiu em câmera lenta! Sossegado! Mano, eu vou fazer isso mais uma vez! Mais uma vez! Eu não consigo parar! Eu não vou parar! Cê caiu em câmera lenta! Cê caiu em câmera lenta! Cê caiu em câmera lenta! Tá bom! Ninguém tem que dar spoiler do meu novo quadriciclo rosa! Sai fora da boquinha! Sai da boca! Boquinha saiu! Boquinha saiu! Cê tá maluca mesmo! Rapaziada mano! Se vocês gostaram mano! Do meu novo mini quadriciclo rosa! Mano! Deixa nos comentários! Ficou... Mano! Do jeito que eu queria! E eu só gravei esse vídeo! Agora que eu consigo dobrar um pouquinho meu joelho! Porque velho! Quem sabe! Fiz essa aqui ó! Cirurgia no joelho! Não posso forçar! Já forçando! Mas... Mas é bom mano! Eu fazer algumas coisinhas pra estimular ele a melhorar mais rápido! Na verdade? É mesmo! Eu prefiro andar de mini quadriciclo! Mano! Eu vou gostar desse vídeo por aqui! Espero que vocês tenham gostado do meu novo quadriciclo! Então é isso! Valeu! Falou! Fui!